Olá, como é que você está? Tudo bem? Professora Ana Paula aqui hoje para falar com você que se inscreveu na Semana Pedagógica Monchote e eu, professora de gestores extraordinários do Brasil e o inteiro, hoje quero falar com você sobre resultados na gestão escolar. Para quem não me conhece, sou a professora Ana Paula, sou mentora de gestores escolares, de escolas públicas e privadas, palestrante, onde que eu ministro palestras online e presenciais por todo o Brasil. Hoje eu quero falar com você sobre os seus resultados. Resultados todos nós temos, mas resultados extraordinários são consequência de ações extraordinárias e é sobre isso que eu quero que você pense nesse momento, nesse nosso encontro aqui na Monchote. Quero te convidar para pegar agora suas canetas coloridas, o seu caderninho, porque nós vamos pensar sobre o seu resultado. Isso mesmo, o resultado que nós temos, ele gera vida na vida dos outros e na nossa própria vida. E eu quero te perguntar, o seu resultado, aquilo que você faz diariamente na gestão, ele gera vida na vida dos outros? Ele gera vida na vida dos seus alunos? Ele gera vida na vida dos seus professores? Porque o nosso trabalho na gestão, a liderança que nós exercemos, ela tem uma responsabilidade muito grande. E mesmo que nós não estejamos em sala de aula, indiretamente nós estamos lá, sim, junto com os nossos professores e junto com a nossa equipe. Nós estamos lá, sim, junto com os nossos líderes, inclusive. Então, eu te pergunto, o seu trabalho, o resultado do seu trabalho, ele gera vida na vida dos outros? Eu espero que a resposta que você tenha dado é sim, tá? E também eu quero te perguntar, será que ele gera vida na sua vida? Olha só que interessante, muitas vezes o gestor, ele pensa no seu trabalho, no resultado do seu trabalho, e ele foca na situação do professor, do aluno, do pai, da escola. E ele esquece de pensar que o trabalho que ele desenvolve tem que gerar vida também na sua vida. Por isso que eu sempre falo que nós precisamos pensar em alguns pontos que são fundamentais para o sucesso na gestão escolar. Eu tenho que pensar sobre a questão da autoconsciência, né? Sobre quem eu sou, como estou, por que eu vim até essa escola. Autogestão. Eu tenho que pensar sobre a minha produtividade e melhorar. E eu tenho que ter habilidade social também. Quando eu penso nesses três pontos, consequentemente, quando eles estão alinhados, eu gero vida sim na vida dos outros. E também na minha própria vida. A minha gestão, ela passa a ser uma gestão extraordinária. Ela deixa de ser um resultado técnico e ela passa a ser um resultado humano. Um resultado onde as pessoas olham e reconhecem naquilo que está aí produzido, o nosso DNA. Então, eu queria que você pensasse aqui hoje comigo sobre a questão de ter resultados. Que é muito mais do que simplesmente boas notas na própria Brasil, no IDEB, enfim, né? Sair a melhor nota da escola. Você tem que pensar o que é que o teu trabalho na gestão faz de significativo na vida dos outros. E eu vou te dizer, muitas vezes, o grande diferencial não está nas grandes ações, mas nos pequenos detalhes. E para quem pensa que gerar vida é fácil, eu vou dizer que gerar vida na vida do outro é difícil, eu vou dizer, até que é, mas nem tanto. Nem tem quem diz que é fácil, mas é cruel quem diz que é impossível. Essa frase eu tenho anotado no meu caderninho, com as minhas canetas coloridas, eu não sei o autor, mas ela tem um significado muito grande. Então, eu vou te dizer que estar na gestão, ela é realmente, eu concordo com essa frase, não é fácil. Não é uma coisa simples, estou na gestão e está tudo bem. Gerar vida é fácil, ter resultado não é, existe uma estratégia que precisa ser colocada em prática, para que nós consigamos ter um resultado maior, um número maior de pessoas. Então, anota aí, eu não sei o autor, mas eu trouxe essa fala para vocês, porque é uma época de muito significado. que mente, quem diz que é fácil, mas é cruel, é massacrante, quem diz que é impossível. Então, eu quero te convidar a ter resultados extraordinários, e para isso nós temos três pontos que são fundamentais. Você precisa exatamente ter clareza do seu trabalho na gestão. Você precisa ter três tipos de conhecimento para que você consiga fazer um trabalho diferenciado. E essa clareza, em busca de ter resultados, você precisa ter o conhecimento técnico, que é o conhecimento sobre legislação, sobre administrativo, sobre financeiro, os diversos conhecimentos que você precisa ter para o dia a dia da escola, conhecimento tecnológico, isso tudo faz parte do conhecimento técnico. Você precisa ter o conhecimento sobre pessoas, você precisa entender como que as pessoas se manifestam, você precisa ter essa habilidade social e entender como utilizar gatilhos para o desenvolvimento da sua equipe, dos seus pais, dos seus alunos, enfim. E você precisa ter um outro tipo de conhecimento, com conhecimento sobre você, qual é o seu estado atual. Então, pensa o seguinte, para ter clareza, você precisa ter conhecimento técnico, conhecimento sobre si, conhecimento sobre o outro. Após ter clareza, sim, aí você vai agir para o segundo ponto. Você vai precisar ter coragem, coragem de mudar aquilo que precisa ser mudado. E muitas vezes as pessoas sabem o que precisa ser feito, tem clareza da situação, clareza, né? Tem o conhecimento, mas não tem coragem. E a coragem, ela deve vir a partir da autoconsciência. Quando você descobre o seu poder pessoal, quando você descobre o seu DNA, você se manifesta com mais propriedade. Então, temos clareza e temos coragem. Lembrando que tem um terceiro ponto, que é a energia. Você precisa ter energia para, uma vez que você sabe o que você tem que fazer, tem coragem para fazer a mudança. Você precisa ter energia física, mental e emocional para levar aquela transformação e início e meio. Um dos grandes problemas é que muitos gestores começam, tem clareza, tomam coragem e no meio do caminho, eles perdem a sua energia de continuar trabalhando para que aquilo desenvolva. Como posso citar um exemplo? Vou citar um exemplo bem prático para você aqui. Professores que não cumprem com as suas obrigações. Ou seja, você tem clareza do que você precisa fazer. Você faz, você cobra, você orienta, né? Você tem essa coragem de fazer essa modificação. Você tem essa coragem de ir lá e dizer, professor, eu preciso que você entregue esse planejamento dentro do prazo. Só que daí, o professor entrega uma vez, não entrega a segunda, entrega a terceira, não entrega a quarta e você vai perdendo a energia. E por isso, você vai diminuindo a cobrança. E quando você diminui essa cobrança, quando você baixa a guarda, todo aquele teu trabalho, ele deixa de existir. Então, muitas vezes o gestor fala assim, não vou mais cobrar, não vou mais falar, porque não adianta. Não adianta sim. Você precisa ter ações práticas e estratégicas nesse processo de cobrança. Mas você não pode desistir também dentro do caminho. Então, no meu curso de gestão de cobrança, na prática, eu falo muito sobre isso. Sobre a importância de se ter clareza, coragem e energia. Porque quando nós temos esses três pontos bem definidos na nossa gestão, as coisas mudam de figura. A estratégia que nós montamos em busca de resultados extraordinários, ela é mais consistente. Porque eu sei, inclusive, quais as minhas limitações e o que eu tenho que trabalhar em mim antes de fazer a cobrança no outro. E quando eu falo aqui em legislação, senhores e senhoras, eu não estou falando somente da legislação educacional. Porque nós, gestores, precisamos estar atentos a outros tipos de legislações que influenciam na educação. Nós sabemos que tem LDB, BNCC, a proposta de ensino do sistema em que a gente faz parte, o plano municipal, o estadual de educação, o projeto político-pedagógico, o regimento interno. E tudo isso que é a legislação educacional. Mas nós temos outras legislações que, se você não se atentar, se eu não me atentar no meu trabalho, pode prejudicar os meus resultados. E quais são essas legislações que eu quero sugerir hoje que você anote aí no seu caderninho com as suas canetas coloridas e comece a prestar mais atenção. Que é a legislação trabalhista, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação de autorização de escola e as demais leis que influenciam no desenvolvimento das atividades escolares. Nós podemos aqui citar como exemplo, quando a pandemia não foi uma legislação educacional que fechou as nossas escolas, que disse fiquem em casa, foi uma legislação à parte que influenciou no nosso trabalho e, consequentemente, nos nossos resultados. Então, eu gostaria que você prestasse a atenção nesses pontos. Porque nós temos também que prestar atenção nos seis pilares da gestão escolar para que nós tenhamos resultados extraordinários. Na maioria das vezes, em muitos gestores que eu atendo, em mentorias individuais, em mentorias coletivas, nos meus cursos online e presenciais, eu percebo uma atenção muito grande no pilar da gestão pedagógica. E, claro, ele é o coração da nossa escola. No entanto, nós temos que prestar atenção nos outros pilares também. Nós, eu, você, todo mundo, precisa prestar atenção nos outros, porque eles vão dar suporte ao nosso trabalho. Então, preste atenção na gestão financeira, na gestão administrativa, na gestão de recursos humanos, na gestão de processos aí da sua instituição, né? Como que se dá logística, como também na gestão da comunicação. É fundamental que você preste atenção nesses detalhes. É fundamental que você observe não só a gestão pedagógica, mas todas as outras, porque elas vão influenciar nos seus resultados. Vou pegar, por exemplo, aqui. Olha só, muitas vezes eu vejo gestores falando assim, a gestão financeira, eu nem divulgo com a escola. Porque na gestão financeira, eu que tenho que gastar, investir o dinheiro, eu tenho que prestar conta. Gente, a gestão financeira, a coordenadora tem que saber. Por quê? Por quê? Porque ela tem que saber quanto de dinheiro que ela vai ter para investir nos projetos pedagógicos aí da sua escola. Sabe por que muitas vezes os nossos professores, eles acabam se desmotivando no decorrer do tempo? Por equívocos nossos, como esse, que eu vou citar agora. Você convida a coordenadora, convida os professores para pensarem um projeto. Eles pensam no projeto. Ela chega para a diretora para apresentar. A diretora diz, não tem recursos. Não tenho dinheiro para tanto. Ah, eu preciso de 3 mil, eu tenho 300. Você só pode investir 300. Aí vai lá novamente a coordenadora para conversar com a equipe. E a equipe se motiva na maioria das vezes, não é mesmo? Então, quando a gestora trabalha os seis pilares, inclusive, faz essa dinâmica de organização para que todos estejam a par de tudo que está acontecendo na escola. Quando a coordenadora vai discutir um projeto com os professores, ela já diz, professores, hoje nós vamos discutir o projeto Sarau de Poesias. Para esse Sarau, nós vamos ter um investimento máximo de 300 reais. Então, nós vamos ter que pensar dentro dele. Olha só a diferença. Os professores podem até ficar meio chateadinhos no início, mas eles vão fazer toda a reunião, todo o planejamento em cima daquilo que é real e não no mundo das ilusões. Então, eles não vão se frustrar depois de ter pensado todo um momento. Eles vão entender qual é a realidade local que eles estão, qual é a realidade pedagógica e a realidade financeira. São esses detalhes que influenciam no seu processo, nos seus resultados, na sua gestão aí na escola. Então, quando você pensa em resultados, quando você pensa em resultados extraordinários, quando você pensa em gerar vida na vida do outro e na sua própria vida a partir do seu trabalho, você tem que se atentar a esses detalhes. Por quê? Porque a sua gestão, você não está aí para brincar, você quer gerar vida, mas você quer também ter vida. E eu quero te dizer, faça uma gestão extraordinária e use a sua história a seu favor. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, eu sempre falo para as minhas alunas e alunos que a nossa história é o nosso maior diferencial. Inclusive os nossos equívocos, porque nós podemos mostrar para a nossa equipe o que eles podem aprender com os nossos erros. Então, utilize a sua história, pense aí no seu passado, ele serve de base para o seu sucesso futuro. Como que você quer crescer profissionalmente? Como que você quer fazer com que a sua escola passe de nível e tenha resultados extraordinários? Olhe para trás, não viva naquele passado, mas olhe para trás, respeite a sua história e traga toda aquela sua vivência como uma experiência que você teve para saber agir melhor agora aqui no presente. Eu quero dizer para você que você pode estar aí na gestão sendo somente uma gestora, um gestor executor, que é aquele gestor que faz aquilo que a Secretaria de Educação manda. Tem escola redondinha, quando eu falo redondinha, é aquela escola que tem horário pronto, que os professores chegam no horário. Mas é uma escola que não gera vida, tá? E consequentemente, uma escola que não gera vida, na minha concepção, não é uma escola que tem sucesso. Porque o sucesso, ele é algo que ele transborda pelos nossos poros. E o sucesso, ele é uma decisão pessoal. E ele é treinável. Por que eu falo isso? Porque não existe eu dizer para você, você será uma gestora de sucesso. Você precisa definir que você quer ser sim uma gestora de sucesso. Você precisa definir que a sua gestão será uma gestão de sucesso. Você precisa, inclusive, treinar habilidades que estão frágeis aí no seu dia a dia, para que você consiga liderar a sua escola com mais assertividade. Qual é o primeiro passo, então, que você precisa dar para melhorar os seus resultados na gestão? Pensa aí. Será que você precisa primeiro treinar ou primeiro definir? Será que você já decidiu ser uma gestora de sucesso? Se você definiu hoje ser uma gestora de sucesso, né? E você, então, pensa assim, o que eu preciso dar hoje? O que eu posso fazer hoje a mais ou diferente do que eu fiz ontem, para que a minha gestão, ela seja extraordinária e, consequentemente, os meus resultados sejam melhores, tá? Eu queria que você entendesse que você não está aí na gestão porque você precisa estar, porque você está esperando a aposentadoria, porque você é a única escola que sobrou, ou é o único emprego, enfim, não, você está aí porque você foi, você teve a oportunidade de mostrar que você veio nessa vida não só para pagar boletos, mas para fazer a diferença na vida dos outros e na sua própria vida com o seu trabalho. Viva a altura do que você foi criada para ser. Deus não te pôs nessa terra para você ficar aí na gestão, fazendo uma gestão mecânica e tendo uma vida sofrida. Organize-se de maneira estratégica e tenha resultados aí na sua gestão. E eu quero te convidar para você que gostou, que levantou um ponto de interrogação a partir da minha fala hoje aqui, que você me siga aí no meu Instagram, Ana Paula Gestão Escolar. É nesse Instagram que eu falo sobre gestão escolar na prática, onde que eu mostro para você, tá? O quão importante é nós entendermos que gestão não é brincadeira, mas antes de você querer mudar a sua escola, mudar o outro, mudar a vida do outro, muitas vezes, na maioria das vezes, você precisa antes mudar a sua própria vida. Agradeço a todos vocês que aqui estão comigo. Quero convidar você. Participe aí, tá? Tira um print dessa aula, marque a manchote, me marque também lá no Instagram. Eu convido você para fazer esse movimento, para fazer esse movimento para que outros gestores também venham ver essa aula e refletir sobre a sua gestão, a sua vida na gestão. A minha preocupação em todos os meus cursos, a minha palestra, inclusive nesse encontro nosso de hoje, não é simplesmente com a gestão escolar, mas é com a pessoa do gestor escolar. Você merece ter resultados extraordinários. Você merece ser reconhecida, reconhecido pelo seu trabalho. Você precisa aprender a tornar o teu trabalho visível, o resultado do teu trabalho visível, para que as pessoas olhem para você e falem, essa pessoa é valorosa, essa pessoa é merecedora dos aplausos que tem. Essa pessoa vale a pena ter na gestão da minha escola privada, da minha escola particular, da escola aqui do nosso município, do estado, enfim, do bairro. Para você, então, um grande abraço. Fique bem, fique com Deus. Eu quero ver você me marcando aí no Instagram e marcando a manchote também. Parabéns por estar aqui no dia de hoje e parabéns por fazer a diferença na vida dos seus alunos, dos seus professores, dos pais e, consequentemente, na sua vida. Um grande abraço. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Munchot Educação. Nós temos três opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira, voltada para gestores, o MBA em gestão estratégica de escolas. Os QR codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a semana pedagógica.